Olá pessoal, vamos lá então, ClusterFS, Storage para a sua infra, é uma baita solução da storage, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que é. Sobre mim, meu nome é Daniel, está ali o meu Twitter, caso queiram me seguir, meu e-mail está ali, eu sou um mero Cisadmin, trabalho há bastante tempo como Cisadmin, contribuo bastante no portal Vivo Linux, acho que todo mundo conhece o Vivo Linux, tenho bastante artigo, dicas, ajudo o pessoal no fórum, quando possível, sempre procuro dando uma ajuda do pessoal. A minha distribuição que eu utilizo é o Fedora, e com isso eu acabo contribuindo bastante para o Fedora Project. Principalmente teste de release, ao sair a nova versão do Fedora, sempre acompanho ali as listas, e sempre fazendo testes, reportando bug, ajudando o pessoal, então contribuo bastante no Fedora Project. Então, tenho bastante contribuição, vamos lá, também. Vamos lá, vamos falar sobre storage. Por que storage? Como eu trabalho como Cisadmin, então, administrar infra, enfim, principalmente infra on-prime e tal, geralmente o que que eu vejo ainda, né, o pessoal sempre fala sobre alta disponibilidade, né, e na infra, o que que eu via, né, o pessoal lá, com dois servidores e um único storage. E eles comentavam sobre alta disponibilidade, logo no começo, que eu não estava começando, e falaram, não, a gente tem alta disponibilidade aqui, ó, tem esses dois servidores, tem o storage, esse storage, ele é compartilhado nos dois servidores, temos aqui o sistema operacional, temos o visualizador aqui, e isso em uma nossa VM. Caso um dos servidores vier a falecer, automaticamente essa VM, ele vai subir no outro host que tiver um, se tiver um online ainda, se tiver ativo. Beleza, fazendo esse teste, tudo bem. E, às vezes, eu ficava me questionando, pô, mas só tem um storage? Só um único storage? Por que que não tem dois storage? O pessoal, geralmente, comentava sobre a questão de custo. Não, se nosso storage aqui, o custo é muito alto, é um storage enterprise, com suporte, é seriado em quatro horas e tal, aí eu questionei, tá, mas e se vier a dar problema esse storage? Não, dificilmente dá problema, é um storage enterprise, tem nome e tal, dificilmente dá problema, dificilmente dá problema, não, tudo bem, beleza, e se der problema, o que que acontece? Ah, se der problema, a gente chama o pessoal do suporte resolver, tá, e nesse meio tempo, assim, vai ficar tudo parado? Sim, infelizmente vai ficar tudo parado e nós temos que aguardar eles. Beleza, e aí eu bati a tecla, não, vamos colocar um outro storage aí, não, não, o custo é muito alto, né? Então, geralmente, eu já vi isso acontecer, não, várias vezes, e ainda vai acontecer, de algum problema físico no storage, né? O mesmo vier a falecer, então gera um problema muito, muito grande, né? Se tu tem ali a tua cloud privada, ali, se tu tiver, por exemplo, um OpenStack, uma Apache ClassTech, um Proxmox, um KVM, enfim, se tu tiver ali, se tu tiver um único storage e o mesmo vier a dar problema, né, se torna um caos, né? Porque tuas VM, tuas instâncias, né, o storage, o storage deles, o disco deles, tá tudo armazenado no storage. Então, o storage fica offline, né, então, é um problema muito sério, né? Eu já vi acontecer, então, é um problema muito sério, né? É um problema sério. Como eu comentei pra vocês, né, do, que eu vi em várias infra, né, essa configuração, como se diz, default, que eu mais vi, é esse tipo de configuração. Tu tem dois servidores e tu tem um storage compartilhado entre eles, né? Então, por exemplo, como eu comentei, se um host vier a falecer, né, ficar offline, né, a instância, a VM que tiver ali, ele vai subir lá no outro, né, porque tá alocado naquele storage. Beleza. Então, praticamente o pessoal dizia que tinha alta disponibilidade. Não, tem aqui meus servidores, eu tenho alta disponibilidade, né, então, mas, né, eu enxergava que não. Muitas vezes eu fui contrariado, o pessoal tentou me aprovar, não, a gente tem, é, é... Falei, não, mas tem um storage ali. Não, não. Tem, funciona, funciona assim, e assim tem que ser. Eu não aceitava esse argumento de ter somente um storage, né, mas, enfim, né, Então, se morreu um, ficava ali. O problema que eu já vi acontecer, né, é tu ter os dois ali e o storage vier a falecer Por algum problema, algum sinistro, alguma coisa, é, a controladora dos discos simplesmente faleceu, né, Enfim, ou a fonte, enfim, alguma coisa ficou offline o storage, né, E já aconteceu numa empresa onde eu trabalhei, o storage ficou offline e eu comentei, tá, e agora, não, Vamos ligar para o suporte, temos, é, de 4 a 5 horas o SLA, ligamos o pessoal, até o pessoal se deslocar, Fazer os testes, dizer assim, olha, é, nós vamos ter que, é, trocar controlador e tudo, não tem, é, não tem o que se fazer, Nós vamos ter que fazer o rebuild dos discos e tal, infelizmente as informações salva, é, serão todas deletadas, Vocês vão ter que voltar os backups, bom, né, essa, SLA deles de 3 horas offline, beleza, se resolveu muito rápido, Só que, essa, a solução, né, é, como tem um único storage, o que aconteceu? Subiu o storage, tudo, tudo voltou e tivemos que voltar os backups, Nisso, a empresa ficou praticamente 3 dias, é, offline, né, nós voltamos, voltando todos os backups, né, Então, tinha que, tinha que voltar um, um a um, até mesmo pra, pra não ter um gargalo na rede, Então, ia voltando aos poucos os backups, ia subindo, voltando e subindo, até, até a hora que tiver todos o ok, A gente poder liberar acesso pra todos, né, então, praticamente foi um, um, como se diz, um estresse totalmente desnecessário, né, Por causa do único, do único storage compartilhado, então, o pessoal se dizia, ó, dizia que tinha alta disponibilidade, Mas, na verdade, não tinha, porque o storage era um só e ele veio a falecer e criou-se o caos, né, na empresa. Então, como eu tinha comentado, né, eu sempre tinha falado, pô, mas, então, então, não é alta disponibilidade, Então, não tem isso aí. Aí, foi que conseguimos implementar um segundo storage. Aí, sim, podemos dizer que tinha disponibilidade. Não, a nossa infra agora tem, tem disponibilidade, alta disponibilidade em serviços e tal, Que, caso, se um dos storage vier a dar problema, né, a infra ia continuar em pleno funcionamento, né, E, nesse meio tempo, né, conseguiríamos verificar com suporte e tal, sobre a questão do storage, ó, O nosso storage está offline, deu problemas, até resolver, até se torna um trabalho bem mais tranquilo, né, Do que ter toda a infra parada. No caso, é só um storage, todo o pessoal está trabalhando, ninguém tomou conhecimento lá que o storage ficou offline, né, Somente o pessoal da infra, então, já começa o trabalho de realocar ele novamente, deixar ele online novamente. Então, se torna mais tranquilo até o trabalho. Opa, pelo nosso monitoramento lá, o storage ficou offline. Vamos ver o que que é. Olha, deu problema na, numa placa, deu problema na fonte, na controladora, enfim. Então, se o seu trabalho se torna um pouco mais tranquilo, né, né, porque tu tem o teu storage ali replicado, né, Então, fica mais, é, tranquilo o teu, o teu trabalho, né. Então, aí na hora que dá o problema, tu sabe, pufa, ainda bem que eles têm essa redundância, né, Então, a gente consegue resolver o problema de uma maneira mais tranquila, né, Do que ir abaixo de mau tempo, né, então, trabalhar abaixo de mau tempo, né, Sempre é bem complicado, né, então, às vezes a gente estima o trabalho, Olha, a gente sabe que tá, tá um caos aqui, a gente tá trabalhando, né, Então, às vezes a gente consegue trabalhar muito mais, é, trabalhar rápido, E, às vezes acaba prejudicando alguns pontos, né, né, Às vezes o pessoal não se liga muito em segurança, então, E vai largando os serviços online novamente, e não se preocupa com muitas coisas, A questão de segurança. Então, isso aí, também, trabalhar no caos também, às vezes, Tu acaba gerando mais problemas também, é, a longo prazo, né, Então, pra, pra trabalhar com, com dois ou mais storage, né, Temos uma, uma, uma solução de storage definido por software, né, Então, no caso, né, o ClusterFS, né, O que seria o, o que seria o ClusterFS? Bom, é, rapidamente, ele é um sistema de arquivos distribuído e escalonável, né, O que ele vai fazer? Ele vai agregar os recursos de armazenamento, né, Do disco de vários servidores, e vai criar um único namespace global, né, Então, por exemplo, eu vou pegar três servidores, Cada servidor lá tem seu disco com sistema operacional já instalado, Tem lá o meu, meu Linux lá bonitinho instalado, Vou botar um segundo disco nos três servidores, E, esses discos aqui, eu vou formatar, vou montar eles, E vou dizer assim, olha, esse aqui, vou usar ele pra, Pra trabalhar com o ClusterFS, Vou instalar o Cluster nas três máquinas, E, vou fazer a instalação do Cluster, E vou montar o Cluster nesses discos, E, na montagem, eu vou dizer que tipo de volume eu vou querer utilizar, Se é um volume distribuído, replicado, disperso, Disperso, replicado, é, Distribuído, né, Replicado e distribuído, enfim, Aí vai da sua estratégia, né, Do seu, da sua infraestrutura, Como vê, ter aquele planejamento, De, ó, vamos começar assim, Conforme a sua infra vai aumentando, Tu também pode mudar, O tipo de volume que tu quiser trabalhar, né, Com o tempo ali, ah, Dá pra, pra se trabalhar bem tranquilo, né, E, o pessoal pergunta, assim, Tá, e aí, Qual é a vantagem de eu utilizar um ClusterFS? Bom, eu vou te falar agora aí, ó, É, ele escala pra vários petabytes, Cara, então, Tua infra pode ir, é, Crescendo, tranquilo, E ele vai escalar pra vários petabytes, Então, cara, Tu pode ir adicionando host, Adicionando disco, Adicionando um host ali, Pode ir adicionando ali, No cluster, E vai indo, vai indo, vai aumentando, Então, não tem problema, Cara, também lida com milhares de clientes, Cara, tu pode ter vários clientes, Tenta acessando ali, Teu cluster que não vai ter problema, Funciona perfeitamente, Sem problema nenhum, Ele é compatível com, Com o POSIX, né, Bem tranquilo, né, E, uma parte bem legal, Que eu gosto de, De falar muito, Que é o, Ele usa hardware comum, Né, Tu pode utilizar hardware comum, Por exemplo, Ah, eu tenho uma, Umas máquinas aqui, Antiga aqui, Eu vou instalar um Linux, Né, E vamos lá, Vamos, É, Reaproveitar isso aí, E podemos trabalhar, Até montar um pequeno storage, Para laboratório, Pode ir lá, Pegar umas máquinas lá, Que não estão sendo usados, Instala um Linux, Adiciona mais um disco lá, E cria-se, O teu, É, O teu cluster ali, Para laboratório, Né, Mas, Também caso, Né, Pode usar em produção, Né, Aí, Conforme eu comentei, É, Da forma, É, Que tu queira trabalhar, No tipo de volume, Se é replicado, Se, Se ele é disperso, Enfim, Aí, Aí é contigo, Né, Então, Tu pode ter um, Hardware Enterprise, E como tu pode ter um hardware mais comum, Né, Eu vi alguns amigos comentando comigo, O que que eles fizeram, Né, Né, Alguns ali, Compraram um Raspberry Pi, Bem tranquilo, Né, O que que eles fizeram ali, Eles, É, Configuraram ali, Com vários, Ah, Pegaram, Alguns ali, Subiram, Um Docker Swarm, E configuraram, Um cluster FS, Para ser um, Storage, É, Para trabalhar junto, Com Docker Swarm, Para, Muito, Muito interessante, Bem bacana, Com Kubernetes, Também, Bem bacana, Né, Então, Para uso de hardware comum, Também, É, Fenomenal, Pode usar ele, Sem, Sem problema, Algum, Né, Ele vai funcionar, Tranquilamente, Né, Então, Principalmente, Em empresas pequenas, Que o pessoal, Não, 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 Provedem muito recurso, Não tem bastante, Investimento em infraestrutura, Né, Geralmente, É, Eu vejo o pessoal, Alguns amigos ali, Comentam ali, Que reutilizaram alguns, É, Alguns hardware, Assim, Para trabalhar como backup, Ou como, É, Um storage, Né, Que eles fazem, Para compartilhar, Para, Para prover um compartilhamento, De arquivos, É, Desnecessários, Para não, Não manter, No, No, Num servidor de produção, Para não ocupar espaço, É, Espaço em disco, Né, Também, Para não afetar, Também, No backup, De, De fazer, Arquivos, Fazer backup, De arquivos desnecessários, Né, Também, Como eu comentei ali, Né, Tu pode, Trabalhar como, Replicação, Né, Por exemplo, Tu pode pegar duas, Duas máquinas ali, Comunzinha ali, Coloca um disco, Para cada um, E tu trabalha com replicação, Se uma, Uma máquina, Vier a falecer, A outra, Vai estar ali, Acessível, Acessando os teus arquivos, De maneira, Bem, Bem, Tranquila, Né, Tu pode, Também, Trabalhar com cotas, Né, Por exemplo, A, A galera, Que tenha, Trabalhar com, 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 Com cloud, E tal, Tu pode prover, Ah, Só vou disponibilizar, É, 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 Um terabyte, Para ti, Ó, Para ti, Vai ser dois terabytes, Então, Então, Tu pode trabalhar com cotas, Também, Não tem problema nenhum, Bem, Bem, Bem bacanas, Também, Né, E, Replicações geográficas, Né, Então, Que é bem, Bem bacana, Por exemplo, Tu pode, Replicar, Os dados do teu data center, Né, Por exemplo, Tu tem uma, Matriz e filiais, Tu pode replicar, Tudo que tem na matriz, Numa filial, Né, Enfim, Então, Tu pode fazer essa replicação geográfica, Assim, Né, Então, Então, É bem, Bem bacana, Né, Então, Tem, Eu já vi casos, Assim, Do pessoal ter, Empresas, Matrizes e filiais, O pessoal tem o data center, E tem alguns data center um pouco menores, Somente para replicações de storage, Assim, Para não ter, Não ter problema, Assim, De ocorrer algum sinistro na matriz e tal, Né, Tu também pode fazer snapshots, Né, Tranquilo, Pode trabalhar com snapshots ali em cima do clusterFS, Não tem problema, Tem alguns requisitos mínimos, Que tu tem que seguir, Né, Mas tem na documentação oficial, Ali, Que é bem bacana, Só dá uma lida ali, É bem, Cara, Bem, Bem tranquilo de trabalhar com o clusterFS, Cara, Achei muito, Muito bacana, Assim, A curva de aprendizagem, Achei bem bacana, Bem divertido, Tu ir ali, É, Por exemplo, Tu criar os volumes, Tu adicionar mais, Tu remover, Tu excluir, Enfim, Cara, É um, Um aprendizado bem bacana, Assim, E ele é de código aberto, Né, Então, Tem lá, Documentação, Pode acessar o git, E tal, Então, Muito bacana, Né, Né, Então, Como eu comentei com vocês, São vários tipos de volumes, Que tu podes, Trabalhar, Né, Então, Eu vou apresentar aqui, Acho que são os cinco, Que tem aqui, Aí, Se tu quiser utilizar na tua, Na tua infraestrutura ali, Aí é contigo, Né, Dá uma, Uma lida na documentação oficial, Pra tirar mais algumas dúvidas, Sobe um lab, Pra ti, É, Ir testando, Se farmacologizando, Então, Pra ti ir testando, Cara, É bem, Bem bacana, Né, Então, Vamos começar pelo primeiro aqui, Que é o volume distribuído, Né, Como é que ele funciona, Tu tem, Dois servidores, E tu separa lá o disco desses servidores, Para criar um, Um, Um volume com o ClassRFS, Aí o que que tu vai fazer, Na montagem, Do, Na criação do volume com o ClassRFS, Tu vai dizer assim, Olha, O server 1, O server 2, É, Esses aqui, Eu quero que tu crie um volume, Um volume distribuído, Beleza, E vai ali, Vai criar, Tu vai, Iniciar esse volume, No teu ponto de montagem, Ali, O que que tu vai verificar, Que, O que que vai acontecer, Se tu tem, Um disco de 1 terabyte, No server 1, E de 1 terabyte, No server 2, No momento que tu fizer, Esse volume distribuído, Ele vai aparecer pra ti, Como se fosse 2 terabytes, É como se fosse, Similar ao raid 0, Enfim, Comparando assim, O volume distribuído, Com raid, Então, O que que vai acontecer, No momento que tu pegar, O arquivo 1, Tu vai jogar, Salvar o arquivo 1, No teu ponto de montagem, Ali, Do volume, Pum, Ele vai salvar no server 1, Ou, Vai salvar no server 2, Ah, Tu vai salvar o arquivo 2, Ou, Vai salvar no server 1, Ou, No server 2, O 3, A mesma coisa, Ele vai pegar os arquivos, Ele vai distribuir, Aleatoriamente, Ele vai, Acho que aleatoriamente, E vai distribuir pra ti, Tu não vai se preocupar, Tu não vai dizer assim, Ah, Eu quero que salve no server 2, Não, Eu quero que salve no server 1, Não, Eu quero que salve no server 3, Sei lá, Se tu tiver o 3, Ou o 4, Ou o 5, Enfim, Ele vai fazer isso pra ti, Ele vai, Ele vai jogar, O arquivo, No, Nos servidores, Que ele, Que ele achar melhor, Ele vai fazer isso pra ti, E, O problema disso aí, É, É que se, Um servidor, Vier a falecer, Ou, O disco, Né, Que, Que tá esse volume ali, Vier a dar problema, Né, Aí, Não tem o que fazer, Tem que voltar o backup, Não tem o que fazer, Então, Esse volume, É bacana de se trabalhar, Mas, Tu tem que ter esse cuidado, Na hora que for colocar, Em produção, Né, Porque se um, Dos servidores, Vier a falecer, É um problema muito sério, Né, A não ser, Que tu esteja, O teu lab ali, Testando, E não tem problema, Até é bom, Que tu, Faça esses testes, Pra te ter a prova real, Né, Do que, Tá acontecendo ali, Porque se for, Num, Ambiente de produção, É bem preocupante, Um dos servers, Ficar offline, Bem preocupante mesmo, E agora, Vou falar um pouco, Sobre o volume, Replicado, Esse, É muito bacana, Esse, Utilizo bastante, Esse, Esse, Esse volume, Bem, Esse tipo de volume, Replicado, É bem bacana, De se usar, Eu utilizo ele, Bastante, É, Como é que ele funciona, Né, O próprio nome já diz, Né, Replicado, Ele vai replicar tudo, De um servidor, No outro, Né, Então, Na hora que tu vai, Criar eles, Tu vai dizer assim, Olha, Eu quero, Criar um volume, Replicado, No server 1, E no server 2, Ele vai, Pum, Vai configurar pra dizer, Vai dizer assim, Olha, O volume, Replicado, Criado, Com sucesso, Aí tu inicia o volume, Na tua, Na tua máquina, No teu server, Ou no, Na tua cloud, No teu hipervisor, Na hora que tu montar, Né, Vai ser bem tranquilo lá, Pra ti, Colocar os teus arquivos ali, O que que vai acontecer? No momento que tu salvar o arquivo, Ele vai salvar o arquivo no server 1, E no server 2, Então, Com isso, Tu vai ter o volume replicado, Se um dos servidores, Vier a falecer, Né, Tu ainda tem acesso, Aquele arquivo ali, Então, Vai ser, Bem transparente, Né, Para o usuário final, Né, Por exemplo, Eu utilizo ele bastante, Com o Proxmox, Né, Então, Geralmente, Tem alguns clientes, Que, Que tem, Pouco investimento, Em infraestrutura, Então, A gente costuma, Sempre, Colocar, Dois servidores, Com os discos, Já, Pré, Configurados, Ali, Né, Geralmente, Servidores, Ali, Com, Com, Raid 5, E tal, Instalamos ali, O Proxmox, Trabalhamos ali, Com, Montamos ali, Um disco, Ali, Pro, Pro, Cluster FS, Né, Os dois servidores, Deixamos exatamente iguais, E configuramos a replicação, E no Proxmox, Ali, Trabalhamos ali, Um cluster, Montamos ele, Tranquilo, Aí, No momento que um dos servidores, Vier a falecer, Né, O outro vai estar ativo, E as VMs que tiver num, Vão subir, No outro, Claro que, Se tiver recursos sobrando, Então, É bem, É, É bem bacana, De se trabalhar, Com o volume replicado, E também, É, Utilizo bastante ele, Pra, Pra, Backup, Geralmente, O pessoal, Alguns clientes, Gostariam de ter, É, Backups, Replicados, Ah, É, Se eu tiver dois servidores, Aqui tem como replicar num, E no outro, Meu backup, Beleza, Cara, Tem sim, Deixa comigo, Vamos lá, Vamos subir ali, Um Linux, Botar um cluster, FS, E, Usar um volume replicado, Beleza, Rapidinho, Já tá pronto ali, Um, Um storage, Pra backup, Para o cliente, Ali, Com dois, Com dois servidores, Se um server, Vier a dar problema, Né, O cliente, Não vai deixar de ser feito o backup, Né, E nesse meio tempo, Nós vamos estar analisando, O outro servidor, O porquê que, Ocorreu um sinistro com ele, Ou porquê que ele faleceu, A gente vai tentar, A gente vai tentar, Ressuscitar, O falecido, Né, Então, Né, Se é um hardware comum, Aí a gente tem que ter, Tem que ver, Né, O que que pode ser, Se é um, Um disco, Deu problema, Se é placa-mãe, A fonte, Enfim, Né, E nisso, O cliente não, Né, Não deixa de ser, Sendo feito o backup, Que nem já aconteceu, De clientes, Justamente no final de semana, Um servidor de backup, Ficar offline, E ocorrer um sinistro, Com o servidor principal, E na hora de, Voltar o backup, Tivemos que, Ter um backup, De uma semana, Atrás, Então, O cliente perdeu, Uma semana de backup, Então, Isso é um, É um pouco triste, Né, Para a produção, Né, Se o volume replicado, Não tem problema, E tu também pode, Adicionar mais servidores, Opa, Vamos adicionar, Um terceiro servidor, Beleza, Posso trabalhar, Com ele replicado, Também, Então, Ele vai replicar, Em três servidores, Né, E conforme, A tua infra, Vá, Crescendo, É, Tu pode, Manipular esses volumes, Pode diminuir, Pode alterar o volume, Ah, Agora eu não quero mais replicado, Agora eu quero, Quero que seja replicado, Distribuído, Enfim, Quero que seja o volume desperto, Então, Futuramente, Tu consegue, É, Com um pouco de planejamento, Fazer a alteração dos volumes, Também, Então, Bem, Bem tranquilo, De ser, De ser, Trabalhar, Né, E aqui, Né, Junto os, Os dois primeiros exemplos, Né, O volume replicado, E, Distribuído, Né, Então, O mínimo, Que podemos, É, Ter, Né, É, Quatro servidores, Né, Para, Criar um volume replicado, Criar um volume zero, E um volume 1, E, Também, Criar, Um volume, Distribuído, Então, O que que vai acontecer, No momento que tu salvar o arquivo 1, Ele vai salvar no server 1 e server 2, Né, E na hora que tu vai salvar o segundo arquivo, Ele vai salvar no server 3 e no server 4, Então, Ele vai, Ele vai vendo e vai jogando os arquivos para ti, Né, Então, Aí tu vai ter também, Lógico, Né, Com mais recurso, Né, Caso tenha, Então, Fica mais, Mais tranquilo de se trabalhar assim, Também, Se um dos servers vier a dar problema, Né, Tu ainda tem acesso àquele arquivo, Então, Não vai ter problema, Né, E, E já, Tu vai trabalhar de uma maneira mais tranquila, Para, É, Verificar o server que ficou offline, Né, Como se diz, Faleceu, Tu, Tu fazer um trabalho para ressuscitar ele, E deixar ele vivinho novamente, Né, Bem alegre ali, Trabalhando novamente, Então, Essa aí é uma outra, Uma outra sugestão de se trabalhar, Né, Replicado e distribuído, Né, Lógico que tu tem que ter, É, Uma quantidade, De servidores para isso, Né, Agora, Vamos falar um pouco sobre o volume disperso, Né, O que que são esses volumes dispersos, Né, Que são baseados em códigos, Né, De eliminação, Né, Ele vai distribuir os dados codificados, Dos arquivos, Com, Com alguma redundância, E adicionando vários blocos no volume, Né, Então, Como é que, Como é que funciona no caso aqui, Na hora que eu vou, O mínimo que eu preciso, São três servidores, Três hosts, Três servidores, Eu vou ali, Na hora que eu vou montar o meu volume disperso, O que que eu vou dizer assim, Olha, Eu vou montar um volume disperso, Né, Ele vai ser três servidores, Então, Eu vou querer, É, Com dois volumes dispersos, E com uma redundância, Né, Então, O que que vai acontecer? Então, No momento que eu pegar um arquivo, Ele vai salvar esse arquivo nos três servidores, Né, Que nem tem um exemplo ali, Dez mega, Ele vai jogar cinco mega num, Cinco mega no outro, E cinco mega no outro, Então, No momento que um dos servidores, Vier a falecer, Eu ainda consigo ter acesso a esse arquivo, Né, Não vai ter problema, Beleza, Não, Mas o volume, É, Replicado também faz isso, É, Mas qual é a diferença do disperso? Bom, Do disperso, Ele vai ter, Poupar, Espaço em disco, Né, Que nem ali no, Um arquivo de dez mega, Ele vai jogar cinco mega, Em cada um, Em vez dele jogar dez mega em cada um, Tu vai poupar cinco mega em cada servidor, Né, Então, O volume disperso é também, É bem bacana de se trabalhar, Né, Principalmente, Se tu já, De início, Tu conseguir três hosts, Para trabalhar, Né, Três servidores, Né, Então, Opa, Tenho três servidores aqui, O que seria interessante para mim trabalhar aqui, Subir um storage, Opa, Vou subir um, Um volume disperso aqui, Opa, Vai ser tranquilo aqui, Né, Eu vou, Ainda vou ter um, 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 Um pouco, Mais de, De espaço em disco, Ele não vai, Ser, Que nem, Que nem o, Replicado, Então, Vai ser bom de se trabalhar, Né, Então, De largada, Tu tem que ter três servidores, Né, Então, É bem, Tranquilo de se trabalhar, Com ele, Né, Logo no início, Dependendo, Eu, Alguns clientes também, Que, Que eu trabalho, Às vezes, Eles não conseguem, É, É, Adquirir três servidores, Numa tacada só, Geralmente são dois, Né, Então, A gente pode começar, Trabalhar com o volume replicado, E depois, Ao longo, Com planejamento, Com tudo, A gente pode mudar, Esse volume de, De replicado, Para, Disperso, E, O volume disperso, E distribuído, O que, Que, Ele funciona, É a mesma coisa, É o disperso, Junto com o distribuído, Né, Então, O mínimo, De servidores, Para, Ter esse tipo, De trabalho, Né, Seria, Seis servidores, No mínimo, Tu ter seis servidores, De largada, Né, Tu, Poder trabalhar, Com o volume disperso, E distribuído, Né, Então, Ele vai fazer a mesma coisa, Né, Vai jogar os arquivinhos, Ali, O segundo arquivo, Que tu vai trabalhar, Ele vai jogar, Nos, Nos outros servers, Então, Ele vai fazer tudo isso, Para ti, Então, Ali, Por exemplo, Se o server três, E o server quatro, Vier a falecer, Né, Tu vai ter, Acesso aos arquivos, Né, Então, Vai ter, Ali, Uma, Uma, Uma redundância, De, Por exemplo, Ali no server um, Dois e três, Se o três vier a falecer, Tu vai continuar trabalhando, Se o server quatro, Vier a falecer, Tu vai trabalhar com o server cinco e seis, Né, Agora, Se o server um e o server dois, Vier a falecer, Aí, Isso torna um pouco complicado, Né, Mas, Geralmente, Dificilmente deve acontecer isso aí, Geralmente, Sempre, Que eu vejo, É um só, Que às vezes acaba apresentando problema e tal, Então, Trabalhando com o volume disperso e distribuído, Também é uma outra forma de se trabalhar, Né, Então, Como eu comentei anteriormente, São esses os volumes, Que tu consegue trabalhar com o cluster FS, Aí, A estratégia para se trabalhar na sua infra, Né, Seria contigo mesmo, Tu analisar toda a tua infra e ver o que é melhor pra ti, Né, Então, Tá aí os volumes, A serem estudados e tu vê o melhor que você sai na tua infraestrutura, né, Então, Eu deixo aí o, A minha sugestão de vocês testarem, Utilizarem, É uma solução bacana, Né, Curva de aprendizagem também é bem bacana, De, Bem legal mesmo, Né, Temos aqui, O, Site oficial, Do cluster, Né, Tem, Como eu falei, A documentação, Tem tudo ali, Tem bastante coisa, Muita coisa ali, Né, Tem o planet, Ponto cluster.org, Né, Que o pessoal sempre coloca alguns cases de uso do cluster, Que é muito bacana também, De ficar acompanhando, Né, A lista de discussões dos usuários do cluster, Então, Tem bastante coisa ali também, Né, E, Também por último ali, Deixo o convite para vocês, Caso não queiram, Acessem no Telegram, O grupo, Grupo do Brasil, Do cluster FSBR, Então, Deixo o convite para vocês, Acessarem o site, Acessarem o planet, A, A seguir a lista de discussões, Ali do, Do grupo de usuários, Né, O, Acessarem o Telegram, Então, É uma solução bacana, É uma solução muito legal, Né, Eu utilizo bastante isso aí, Ajuda bastante, Minimiza muito o estresse, De caso, De caso, Um storage vier a, A dar problema, Né, Se, Utilizando o cluster, Se um storage der problema, Consigo trabalhar tranquilamente, Na resolução do problema, Né, Bah, Faleceu o storage, Opa, Vamos lá ressuscitar ele, Né, Então, Nesse meio tempo, Né, A tua infra, Continua, A todo vapor ali, Sem problema algum, Né, Então, Cara, É uma, Como falei ali, É uma baita solução, Então, Deixo o convite a todos aí, Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.